Olá gente, boa noite. Eu vou ralar aquela barra que eu fiz primeira com 250ml de óleo e vou decidir o que eu vou fazer. Se eu vou fazer sabão em pó ou se eu vou fazer detergente. Me fizeram todos os dois pedidos, Andréia, faz sabão em pó e faz detergente. Mas como tem outras barras que ficaram muito bonitas, durinhas, assim, tá? Aí eu vou ver o que eu vou fazer. Mas eu vou ralar e depois mostro a vocês o que eu estarei fazendo, tá bom? Beijo! Então, gente. Vamos aproveitar que tá a noite. Eu me decidi, tá? Eu vou deixar pra fazer o sabão de anil, de sal com anil. Eu ralei aqui aquela barra que eu fiz com 250g de óleo, tá? Vou colocar aqui nesse vasilhame. Eu queria fazer de dia, porque aí eu, com as minhas receitas aqui, eu faço assim, né? E uma ideia aí pra você, né? Se tiver muito quente, como tá aqui no Rio, coloca assim um vasilhame. Olha, economiza. Eu vou dizer pra você que tem meio economizado, porque eu tenho que fazer as minhas encomendas. Então eu já deixo de molho ali. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um litro só, tá? E vou deixar durante a noite, ó. Temperatura ambiente. Tá certo? Amanhã eu vou ver como é que vai estar aqui. Se virou geleia, se não derreteu. Aí sim eu vou acrescentar um litro de água quente. Vamos tentar fazer aqui. Ó, vamos tentar, tá gente? De seis a oito litros de detergente caseiro. Somente com esta pedra de sabão, que foi feita, ou melhor, com essa barra, né? Porque eu não sei como é que vocês falam aí. Que foi feita com 250 gramas de óleo, tá? Eu acho que é uma ótima economia. Se a gente conseguir realmente fazer, tá? Este sabão ou este detergente líquido, pode se transformar em sabão. Muita gente chama de detergente líquido, que é o sabão líquido. Ele já está em forma de geleia, gente. Acreditem se quiser, óleo. Porque esse sabão aqui é muito bom, como eu disse. O sabão com detergente. O que vocês tiverem que fazer? Por exemplo, sabão pra vender. Sabão em pó. Gente, faz com sabão e detergente. É uma beleza. É uma beleza, ó. Como vocês estão vendo, ó. Com água fria. Eu falo água fria porque eu boto a água ali no balde e deixo lá fora, como eu falei pra vocês. Mas já é noite, a água já não tá mais fervendo, né? Então, sabe o que eu vou fazer, gente? Vou colocar mais um letrinho de água aqui. E se eu deixar assim, olha como é que ela já está, ó. Ó, olha aqui, ó. Olha que beleza. Então, eu vou pegar aqui, ó. Não vou nem pegar da minha água. Vou pegar da forneira pra vocês poderem dar. Chupar ali, ó. Um mineral mesmo, tá? Mais um letrinho. Já que nós vamos tentar fazer seis, né? De seis a oito. Mas pode ser que não dê. Fazer o pio, né? Então, aqui vai sair um detergente a frio. Não tem sabor a frio? Rapidinho eu rolei, gente. Sentei ali. Já tinha feito o meu crochê, que eu tô fazendo o tapete. Tô fazendo o meu chupar, gente. Tô fazendo o meu chupar. Ai, não vou falar pra que não. Pra que que eu tô fazendo o chupar? Pra minha casa, né? Então, tô fazendo o meu chupar, tô fazendo o tapete. O meu quarto de crochê. Tem muita coisa ainda no canal que eu quero passar pra vocês. Ainda vai entrar a parte de culinária. Tá? Sabonete. Que eu tô contando com a minha amiga Rosemary. Mas se ela não puder, porque ela tem muitas encomendas. Aí, como eu tô fazendo uns cursinhos. Aí, vamos ver como é que vai ficar. Tá? Se ela não puder me ajudar. Porque eu gosto muito do trabalho dela. Ó. Pelo jeito, isso aqui vai virar um sabão a frio. André, não é sabão, é detergente, gente. Detergente é sabão, só que é líquido. Tá? Então, vamos deixar descansar, ó. Já tá uma geleinha. Aí, amanhã, cedo. A gente já levanta, já, ó. Trabalhando aqui. Posso colocar amanhã, André, a água fervendo? Se não estiver derretido, claro que assim. Por que que não? E aqui, gente, eu só vou colocar um outro ingrediente. Além da água. Tá? Somente um outro ingrediente que eu costumo usar. Posso usar ou um ou outro. Mas eu confio mais de um que no outro. Até mesmo porque um dele... Ah, não. Esse aqui não é o abençoado que tem no amigo, não. Tá? Então, gente. Vou lá. Que eu já falei muito. Daqui a pouco o detergente já tá pronto. O frio que já tá derretido aqui, praticamente. Né? Porque, como diz o meu filho, já falei pra vocês que ele... Meu filho, quando era pequeno, ele não falava mexer. Ele falava rebolar. Ele queria mexer na panela. Ele queria mexer em alguma coisa. Ele falava, mãe, deixa eu rebolar um pouquinho. Então, gente, é isso aí. Tá? Eu vou deixar ali paradinho. Mas antes, eu vou continuar aqui rebolando. Ou melhor, mexendo. Tá? E aí, amanhã nós vamos ver o resultado disso aqui. Pra ver se a gente consegue fazer um detergente legal. Pra gente aproveitar. Porque o bom, assim, você faz sabão em barra. Sabão em barra, você pode fazer o líquido. Você pode fazer a geleia. Daqui, se você quiser, ó. Aqui mesmo, onde nós estamos, a gente acrescenta aqui dois litros. E já pode fazer a geleia. Mas como tem mais sabões aqui, aí eu vou fazer com os outros sabões, tá? Mas esse aqui, gente, pra fazer o detergente. Certo? Então, chega de falar, André. Boa noite, gente. Beijos. Olá, gente. Bom dia. Estamos aqui agora, vendo como ficou. Ó. Nosso. Sabão ralado, por enquanto, né? Ó. Ficou parecendo até uma gelatina. Eu coloquei uma água pra fermer, porque eu achei que ele não tinha se dissolvido. Mas, pelo que eu estou vendo, deixa eu ver aqui, se vocês estão vendo direitinho. Vou acima um pouco mais, e isso. Pra vocês poderem ver melhor. Mas, de qualquer forma, eu vou estar colocando aqui. Porque aqui ainda tem um pedacinho bem pequenininho, tá? Esse aqui é o nosso detergente. Ó como é que ele ficou. E aqui, se nós fossemos, se fosse a proteção, já sairia a geleia ou o sabão pastor, né? Que aí, no caso, nós teríamos que ter colocado somente um litro, que já se transformaria no sabão pastor. Então, aqui, com esse detergente, a gente está aprendendo a fazer várias coisas. Então, vou ficar colocando aqui um litro de água fervente. Se faz necessário, Andréia, se faz necessário, pra gente, né, se tiver alguma coisa aqui ainda. Se você quiser, nessa hora aqui, usar o mixer, a batedeira, pra envolver, pra não demorar tanto, tá? Você pode fazer isso. Eu não vou usar a batedeira, porque a minha queimou, vocês sabem, né? O mixer não. O mixer está ali, os trancos, os barrancos, mas está ali, graças a Deus, funcionando legal. Aqui, agora, nós vamos colocar, eu falei que nós poderíamos colocar, né, ingredientes aqui. Certamente, nós teríamos que mudar de bacia, porque essa aqui, não vai caber, 8 litros, não vai caber, ó. Já ficou uma coisa mais homogênea, já não está aquela coisa... Como geleia, tá? Então, nós vamos colocar aqui, agora, ó, 50 ml de vinagre de álcool. Pra quê, André? Pra ajudar na limpeza, a bactericida. Essa colherzinha aqui, gente, esse potinho aqui, ele tem medida de 50 ml, eu vou mostrar pra vocês, tá? Não sei se vai dar pra vocês enxergarem, mas tem aqui, tá? A gente dá qualidade ao nosso detergente. Agora, como eu nunca fiz um detergente polidor, eu resolvi também colocar 50 ml do nosso limpa-alumínico. Então, esse vai ser um detergente limpa-alumínico. Gente, eu não fiz teste antes, tá? Isso tudo aqui, eu tô fazendo agora, com vocês, junto com vocês. Nós já temos um detergente de 3 litros de água, né? Vamos colocar mais um. E vamos trocar de bacila, né? Gente, minha bacia tá toda arranhada da última vez que eu fiz um sabão, aquele sabão que não deu certo. Então, ela arranhou totalmente, 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 totalmente. Mas eu já tô providenciando outra bacia pra gente, tá? Bacia grande, bacia pequena tem bastante. Então, vocês não reparem se ela estiver um pouquinho arranhada. Eu só vou aumentar pra vocês aqui, tá? Nós ainda vamos deixar ele descansar um pouquinho mais, porque o outro componente que eu vou colocar nele, vai fazer ele... A gente tem que esperar aí pra poder ver se ele vai engrossar. Ainda assim, se eu fosse parar aqui, com 4 litros, tá? Eu iria deixar ele parado. A gente sempre tem que deixar uma descansada, uma descansada, pra poder ver a espessura que ele vai ficar. A gente nunca pode... Isso aqui não é amor, né? A primeira vista. Não é assim não, tá, gente? Não é. Então, você tem que observar mesmo. Você tem que esperar, fazer efeito. E até mesmo amor. Não existe isso de... Existe sim. Paixão, né? A gente olha. Química. Essas coisas todas assim no amor. Mas a gente vai conhecendo a pessoa aos poucos. Você não vai conhecer a pessoa hoje, vai casar com ela hoje. Ou então amanhã, né? Você vai conhecendo aos poucos. E assim também é receita. Você vai colocar uns ingredientes e vai vendo efeito. Pra que você possa amanhã depois aperfeiçoar, aprimorar, repetir. Tá? Então, eu vou aqui agora aumentar a câmera e trocar a bacia pra que vocês possam ver melhor. Gente, fiz questão de não transportar antes pra mostrar pra vocês a bacia que eu falei. Olha como é que ela vai toda arranhadinha, tá? Mas eu vou propensar a outra pra gente. Vou puxar pra cá. Vou puxar aqui o meu negócio de colocar aqui. E nós vamos continuar aqui. Vou colocar mais um litro de água. Já tem quatro. Ó, vamos lavar aqui a bacia, né? Pra aproveitar. O quinto. E agora, eu vou colocar o ingrediente. Que é o nosso bicarbonato de sódio. São três colheres. Pra ter uma ideia. Porque o bicarbonato de sódio, a gente já sabe que é um bacterecida, ajuda no brilho. O bicarbonato de sódio. Eu, na verdade, eu ia colocar só o vinagre do ricadourná, mas como eu falei para vocês, lembra, que eu ia observar os comentários? Então, lá eu vi um pedido de um detergente limpa-alumínico, sem sabão, pasta, né? E aqui, gente, quanto mais a gente mexer o ricadourná, mais ele vai ficando espesso. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai estar fazendo de 6 a 8, certo? Então, agora eu vou colocar o cesto e nós vamos deixar aqui repousando. Essa água aqui, gente, está em temperatura ambiente, tá? Meu outro balde está lá no sol, para eu fazer os outros exercícios. Então, eu vou mostrar a vocês aqui, agora, como vai que ele está e depois do descanso, como ele vai ficar. Com a espuma, eu acho que não tem nenhum questionamento, né? Tem um dia que eu fiz um detergente bem grossinho e um outro mais galinho. Eu falei, mãe, eu tenho esses dois lá. A senhora usa e vê qual que a senhora gosta mais. Lógico, porque é a forma, né? É que um acrescentei mais água e o outro não. A minha mãe preferiu o mais galinho. Ela falou, André, o grosso é bom, mas esse aqui é mais fácil para a gente trabalhar. Olha, minha mãe já tem 71 anos, né? Então, a gente tem que ver tudo isso, ó. Está espesso. Então, a primeira parte nós já comprimos, que foi 6 litros, né? Vamos ver agora como é que está aqui e como ele vai ficar depois do descanso. Então, vamos deixar ele descansar um pouquinho, tá? Ó, ele está assim. E depois disso eu já posso usar, André? Olha, eu deixei o sabão descansando uns dias. Então, é bom que vocês deixarem pelo menos em uma semana, tá? Mas ele ainda não acabou não, tá, gente? Ele só vai agora fazer o efeito dele aqui e ver se a gente consegue colocar os outros 2 litros. Se não conseguir, pelo menos a gente conseguiu o atingimento de 6 a 8 litros com uma barra de sabão. Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Daqui a pouquinho a gente volta com o resultado dele. Bom, gente, eu não deixei descansar muito não, tá? Vocês sabem que eu sou ansiosa. Mas vamos ver como é que ficou aqui, tá? O resultado do nosso detergente. Normalmente tem que deixar de 12, 14. Eu faço a vocês, eu deixei somente 4 horas. Bom, aqui nós temos 6 litros de detergente. Limpa alumínio. Ó. Sempre gosto de botar o dedinho assim. Vou pegar assim também, para que vocês possam sentir. O que eu sei que ele vai engrossar mais. Tá? Ó. Olha como é que ele bate lá no fundo. E ele cria aquela, olha lá. Coisa gostosa. Então, agora nós vamos fazer um teste. Um tachezinho de espuma. Vou colocar a bacia aqui. Vou pegar um pouquinho de detergente. Aqui, ó. Vou colocar uma bacia. Não. Ainda não vou colocar a bacia, não. Ó. Eu vou pegar essa tampinha minha aqui, que tá um pouquinho assim, tá? Aqui, uma esponja. Vou colocar um pouquinho. Ó. Caimento dele. E vamos ver. Que realmente brilha. Dá brilho ao alumínio, né? Dá brilho ao alumínio, né? Vamos ver aqui dentro. Aqui dentro tá precisando tomar um banho de brilho, né? Gente, esse barulho que vocês estão escutando, não é subiu, não. São os miquinhos que ficam aqui. Na árvore. Logo que eu vim morar aqui, eu achei que tinha alguém me ter seguido. Porque no meio do mato. Até que eu descobrisse que eram os micos. Paguei bons micos. E eu ficava, meu Deus, que homem? Que homem é esse? Que me larga do meu pé. E era o miquinho, tadinho. Tá, gente? Então, é só um pequeno teste. Pra gente poder ver se deu certo. Né? Fiz um pouquinho de bagunça aqui. Bom, na parte da frente, tudo ok. E na parte de trás também. Porque na parte de trás precisava de uma limpeza, né? Ficou aqui ainda um pouquinho, ó. Que eu deixei, ó. Na lateral, vocês veem que não tem gordura. Deixa eu dar uma olhadinha nesse brilho aí, gente. Ah, ficou muito bom. Brilho alumínio mesmo. Tá, gente? Então, está aí o que eu prometi. Eu até tinha colocado aqui um recipiente pra eu poder colocar pra vocês, pra vocês verem de pessoa. Eu não vou desistir de fazer isso não. Então, vamos lá. 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 Deixa eu ver se eu trouxe um tampa. Trouxe, tampa, trouxe. É. 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 Só que a esponja está cheia. A gente vai tirar, né? Tirar aqui, ó. Bom, não tem mais nada, gente. É pra vocês verem o caimiano, ó. Tá? O plástico não pode botar a parte, né? O ponto da fibra que eu usei. Pra ver se a espuma, ó. Entende? E vai rendendo. Tá vendo, gente? É um sabão rentável também. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Seis litros de detergente que nós fizemos com uma barra de sabão. Se você não quiser colocar o brilho de alumínio, você pode colocar 100 ml de vinagre. Tá? Eu botei 50. E botei 50 do nosso limpo alumínio. Se você não tiver o limpo alumínio, você coloca 100 de vinagre. E não deixe de colocar as três colheres de bicarbonato. Tá bom? E, assim, vão acrescentando água aos poucos. Eu fiz seis. Queria fazer até oito. Se você quiser, você pode acrescentar um pouco mais de bicarbonato. Vai te dar mais espessura. Te dar condições. Mas, como o nosso é só uma barra, gente. Pra uma barra de sabão, você conseguir seis litros de detergente. E de boa qualidade. Olha aqui, ó. Espuma. Tá? Essa água aqui dá até suja um pouquinho. Mas, vamos ver se fica opaco. Se não... Vamos ver aqui. Ó. Não ficou. Tá? Não ficou opaco de jeito nenhum. Ó. Não tem gordura. É só uma representaçãozinha. Tá? Tá? Eu tô vendo que a água não é... Depois eu vou passar uma outra água. É só pra que vocês vejam. Beleza. Chuchu, beleza. Tá? Então, que Deus abençoe vocês abundantemente. Cada dia mais. Com vocês existirem. Com vocês me abençoarem. Tá? Ó. O nosso detergente. Aqui. Tá aqui em armino. Nosso detergente líquido. Tá bom assim? Beijão pra vocês. Eu vou tirar essa bacia daqui. Eu quero tirar uma foto bem bonita. Se eu deixar a bacia daqui eu não vou poder tirar. Amo vocês, tá? Tchau.